Você disse algo sobre me recompensar? Não precisa. Precisava deter a regala. Aquela batalha quase foi o meu fim e do meu parceiro, Solzak. Durante a luta, eu fui cercado por rebeldes, assim que eu vi uma máquina prestes a acertar ele. Daí a bomba caiu do céu e ele foi salvo. Todos foram. Eu não tenho como te pagar pelo que você fez, mas eu posso te oferecer uma coisa. Não tem necessidade. Honra já basta pra qualquer guerreiro. Eu sei, mas Verdrilho vai te comprar mais armas. Eu descobri um depósito dentro de uma caverna numa montanha sudoeste daqui, bem no limiar do deserto. Ele tá protegido por máquinas, mas se você chegar voando e bombardear como fez na batalha, vai poder pegar o Verdrilho pra você. Talvez eu faça isso. Quer que eu traga alguns pra você? Não, não. É pra você. Tudo isso. É o mínimo que eu posso dar por salvar a vida do Solzak. Eu só queria estar lá pra ver você mergulhar do céu e pegar o prêmio. Encontrei o Verdrilho. Valeu pela dica. Tem certeza que não vai querer nada em troca? Não quero nada. Eu e Souza é que temos uma vida pela frente graças a você.